Aplausos 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 Lanças é negra, mas só até agora, eu sei o que vem, que ela não faz o azul, que é marido, que ela tem dinheiro, e saber porquê, e saber porquê, e saber porquê, e saber porquê. É melhor, 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 é Tchau. Muxilas, oh, moxilas 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 Muxilas Muxilas A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL